E vamos de mais um vídeo aí no canal, vídeo simples e rápido, um padezinho aí pra Exu, pra abrir os nossos caminhos, tá bom? Então vamos lá, antes de tudo já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tudo que vocês puder fazer pra ajudar no crescimento do canal. Esse pade eu vou estar fazendo para o meu Exu, tá? Exu Marabô, Marabô da Estrada, um pade aí pra abrir meus caminhos, pra trazer muita xé, prosperidade. Se você quiser, você pode fazer da mesma forma para o seu Exu, ou oferecer também para seu Marabô pedindo abertura de caminhos, tá bom? O Alguidá tá meio mofado, gente, porque o Alguidá tava esquecido ali, né? Eu peguei ele, agora ele tava meio mofado, mas eu já lavei bem, então ele só tá manchado, tá? Não vem falar que eu tô dando coisa mofada pra Exu não, estragado, hein, pelo amor de Deus. Vamos lá. Pegar um pouquinho aqui da cachaça, dar uma passadinha aqui no Alguidá. Cachaça, gente, pode ser qualquer uma, tá? Da preferência de vocês. Farinha. Um pouco da cachaça. Lembrando, gente, que quando a gente faz o padeio, não é bom deixar ele muito molhado, empapuçado e também nem muito seco, né? Deixar ele assim, ó, bem gostosinho, né? É aquela coisa, a gente faz da forma que a gente gostaria de comer, né? Como que a gente come? A gente come um negócio empapuçado, molhado? Não. A gente gosta dele bem molhadinho, ao mesmo tempo sequinho, né? Então vamos lá. Sempre mentalizando os seus pedidos, né? Pedindo aqui abertura de caminhos, emprego, dinheiro, cliente. Aquilo que vocês precisar, vocês vão pedindo aqui, enquanto vai mexendo o padeio. Aqui, ó, já vai fazendo os seus pedidos. E ao mesmo tempo que você faz seus pedidos, você já agradece. Não vamos deixar pra agradecer depois que ganha, né? Já começa agradecendo por tudo que o Exu faz na sua vida. E tudo que ele está fazendo, tudo que ele vai fazer, né? Então já vamos pedindo e agradecendo ao mesmo tempo. Porque a gente confia na força de Exu. Pegando lá do fundo, trazendo pra cá, pra misturar bem. E aí, gente, vocês vão usando a intuição de vocês, né? Se vocês querem mais farinha, se vocês querem mais cachaça, mais dendê. Ó, eu aqui pra mim, já tá ótimo aqui, já tá bom. Uma quantidade boa, né? E agora o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui um pedaço de bife. Passar um pouquinho de dendê. Isso aqui é opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem passar, não precisa. O bife fica até mais bonito. Coloca aqui do ladinho. Peraí. Ceste aqui. Ceste aqui. Pronto, terminou aqui, ó. Bonitinho, bonitinho. A gente vai pegar a cebola aqui. Geralmente eu espalho a cebola, coloco a carinha no meio. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. E aí, como eu falei, vamos usando a intuição, né? Como eu falei, aqui eu tô fazendo uma abertura de caminhos, né? Pedindo prosperidade, crescimento. Então eu vou colocar essas cebolas aqui como se fosse uma escada, entendeu? Ou seja, progresso. E aí, a gente rega com mais um pouquinho de dendê. Porque dendê sempre é bom. Queixo nos leve sempre pra cima, crescendo na vida. Claro, eixo. E aí, aqui está pronto, gente. O padê simples aí, rápido, pra eixo marabô. Ou pra qualquer eixo aí que vocês queiram ofertar, tá bom? Então, terminou aqui, coloco um copinho com a cachaça, um cigarrinho ou então um charuto aqui do ladinho com uma vela de esquerda ou uma vela branca da preferência de vocês, tá bom? A vela pra eixo. Faz seus pedidos, agradece. Vocês podem deixar no quintal da casa de vocês, tá? De um dia pro outro, pagou a vela. Se vocês não tem onde despachar, vocês podem jogar num saquinho plástico e descartar, tá? Não tem problema. O que importa é queixo já veio, pegou essa energia, absorveu, entendeu o pedido de vocês, a vela apagou, já era, pode descartar. Vocês podem pegar e também entregar numa estrada, né? Numa estrada que nem o meu, a eixo marabô da estrada. Então, eu entrego numa estrada grande, né? Numa estrada longa. Pode entregar também numa encruzilhada. Fica a critério de vocês, aonde vocês puderem achar melhor, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Pra dê pra eixo, abertura de caminhos, ou em agradecimento, ou pra fazer algum pedido aí que vocês queiram fazer a eixo, tá bom? Beijos, beijos. E até o próximo vídeo.